Os principais líderes do planeta foram recebidos um a um pelo anfitrião, o presidente chinês, no primeiro dia da cúpula do G20. O encontro começou com uma mensagem de Xi Jinping. A economia mundial se recupera, mas há desafios como o crescimento lento do comércio e dos investimentos e o protecionismo. Michel Temer reafirmou aos chefes de Estado e de governo o compromisso com o ajuste fiscal e apontou três pontos de atenção para o Brasil. A queda no preço das commodities, os impactos de políticas monetárias de países desenvolvidos e a instabilidade nos mercados financeiros. Depois das atividades do primeiro dia de trabalhos, Michel Temer conversou com os jornalistas. O presidente fez um balanço das discussões desse domingo no G20. No G20 falou-se mais também da questão dos refugiados, que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. Também do protecionismo e também, o que mais aqui? Ah, sim, a história dos conflitos. Eu especialmente toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática. E eu vi que todos eles, o presidente russo, inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. O presidente também falou sobre o encontro informal dos líderes dos BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo, e aconteceu neste domingo à margem da cúpula do G20. Segundo Michel Temer, os dois grupos têm preocupações semelhantes. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países, é uma preocupação com o terrorismo, pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionava a questão do terrorismo. Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o Acordo de Paris, eu estou assinando, comuniquei que agora eu farei o depósito dessa matéria logo agora no início dos trabalhos da ONU. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que em encontro que teve com chanceleres dos países do G20 neste domingo, defendeu o uso de energias renováveis e a redução de barreiras no comércio internacional. Não adianta nós defendermos o livre comércio, e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído, e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja, inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais.